Chefe-governo, ato a questão, né, bem-heira debate proposta o orçamento geral-estado que tem a reunir a rua nulo recenida, e a parlamento nacional. Mas que retam críticas, macassos e bancada a oposição. Conabar o Haxolok, mas bem primeiro-ministro, Taur Matanruak, continua a prever o sã onde finaliza a construção Rone, também antes, né, e a quinto governo, gastou na o sã barac, para a construção Ró Haxolok. Nune e oitavo governo, e a responsabilidade Atubuka Dallan, onde soluciona o problema, né. que não é o sã. E da selo, isso foi o Toronto, para falar com a companhia selo, para a rádio. E da selo, isso é o TBCA, que é da Leroma, em a pressão de 500 mil carinho. E da selo, isso tem que negociar, porque é o sã, mas a companhia ainda não é, capitaliza a companhia ainda não, ou a companhia incluso e o que não tem interesse para a rádio. Mas para a negociação ainda não é, isso tem que estar. Naturalmente, a responsabilização toma o presidente autorado da reunião. E quando você usa, você não tem risco. Mas também não tem risco, mas não tem risco, porque você não tem que ir para recuperar. Além de Netaúr Matanrua, como se afirma, com a Bacazu Lighthouse, mas que Timor-Leste lá com o Santokon Atos Hatresin e a mandato ex-primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, mas bem-vindo o chefe, oitavo governo, não é a parte pronto a tubucatuir problema, não é? Lighthouse, lá com 400 milhões de dólares. Mas o governo não é responsável, o governo não é responsável, nem a responsabilidade do governo não é. Então, o governo não é responsável, nem o governo não é responsável, nem a responsabilidade do governo não é. Não, nem a responsabilidade do governo não é, nem o primeiro-ministro de liderar o governo. Acontece em momento, mas o governo tem que investir para o que tu ir. E nem apresenta-se a necessidade. Antes, o governo aloca o Santokon Sanulure-Sinhat para a aquisição Rua Xoloc, mas bem-vindo o que ela consegue finalizar. Também, ainda não, a autoridade Raióa propõe o Santokon Sanulure-Sinhat para finalizar a construção no nosso Santokon-Rua para a construção de pontões. Não é projeto de construção Rua Xoloc, não é? Precisa o Santokon-Dólares americano Santokon Sanulure-Sinhat? Nébesei Foti, José Orçamento Geral-Estado, Tínan Rihonrua, Ruanulure-Sinhida. Celestina Teles, Eliugayo, GMN.